Salve galera, vamos lá que chega uma puta Ela é Transition, ela no claro ela fica escura, dark e no escuro ela fica claro Ela demora em torno de 40 segundos para ficar totalmente clara Ela está clara ainda dentro do apartamento, eu vou mostrar para vocês Então, solta o jaspion aí Então galera, a transparência da viseira está totalmente transparente A minha mão lá dentro, certo? Aí eu vou lá fora agora, aguenta a mão aí Então, eu acabei de colocar ela em cima do carro, o carro está sujo pra caramba por sinal Não tenho usado ele tendo que trabalhar de bicicleta Já está escurecendo já Pouca coisa, mas está já, está vendo? Então eu vou tirar a capa da moto aqui E até eu terminar de descadear a moto eu filmo de novo, tá? Aguenta aí Então galera É, eu preciso aprender a falar mais baixo agora com o microfone aqui dentro do capacete Né galera? Então, eu vou mostrar a viseira como é que ela já está Pera aí que estou no... Beirando meio fio aqui Eu já mostro para vocês Olha aí Totalmente, vocês não veem meu rosto Dark smoke, fala É o mais escuro que tem Ela fica mais... e eu estou de costa para o sol ainda Não estou pegando sol na... Na viseira Show de bola Nos rolê que tinha antes eu sofria demais Eu ia com a viseira fumesona do capacete vinho lá que eu tenho, né? E na hora de voltar, voltava de noite Eu tinha que vir com a viseira... Olha aí, está vendo como está escurão? Eu tinha que vir com a viseira levantada Mas encher de bichinho, de mosquitinho morto no meu óculos E fora a friaca, né? Bom galera É isso aí então Dedo no like E... Eu estou indo lá fazer um vídeo para vocês agora A visibilidade está boa hoje Eu vou ver se eu subo num prédio Para fazer um vídeo da cordilheira e do onta aqui Daqui dá para ver, lá na frente Em cima Esbranquiçado lá não é nuvem, tá? É uma cordilheira de neve Eu vou tentar chegar mais próximo um pouco Ela está em torno de uns... Beirando 100km em linha reta daqui Mas a visibilidade está muito boa hoje E... Eu vou conseguir filmar Estou levando a outra câmera que tem zoom Ó, vai dar para vocês verem agora Vai dar para vocês verem agora Olha lá, ó Dá para ver uma montanha Acho que lá no horizonte Não dá? Grandona É... Meio cinza, meio verde Do lado Tem uma parte branca Aquilo ali é uma cordilheira de neve, tá galera? Olha o onta aqui Dá para ver daqui também, velho Na GoPro ela não vai pegar Mas ele está lindo hoje Ele está maravilhoso, velho Dá para ver inteiro Certo? Eu vou tentar fazer esse vídeo Então não perca esse vídeo, tá? Eu vou estar filmando Indo lá filmar agora E publicando para vocês Dedo no like aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau